A chuva de jazê hoje é 29, 28 de novembro, tá aqui a cabeça preta. Vai vir chuva, ó. Vai vir uma, vai vir outra lá, cheia de alfante que tá aqui, ó. Vai vir chuva mesmo, cheguei agora, desce o ônibus agora, rapaz, vai caiaque, por causa de chuva aqui, ó, vai vir ao vento, galera, vai ficar bem ruim essa rua. Agora que a... A gente tá aqui, tá brabo, viu? Marinha, não pensei na hora da minha fumagem, mano. E a chuva de jazê aqui, galera. E a chuva de jazê aqui, ó. E a chuva de jazê aqui, ó. E o mar. Mas é, galera, aí, ó. Vocês estão de chegando aqui, então, se moda aqui. Viu? Vamos ver aqui daqui. Não queria que vocês vão acertar. E a chuva daqui é grande. Mas a minha casa tá ligando aqui, galera, é mal. Mas é, chegando aí. Pra vocês aqui, ó. Vinte e oito de novembro, lá. Todo mês faz uma filmada nova pra vocês. Pra ver se vai passando por lá, outra ali, né? Massa, né? Legal mesmo. Qualquer dia eu vou filmar dentro dela aí. Atravessar, indo e voltando. Fazer outra voltando. Pra vocês verem como é mais. Pois é, galera. Vamos lá. Já tá a família animada, hein? A gente tava sabendo que tá só assim, beleza? Só que o senhor não vem. É assim. Chega. Não, não. 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 Fazer outra, não. Fazer outra, não. Vire. Essas três. Aqui nessa vaca, né? Ah, tem um período. Não. Já é estrelas. Que essa ava, até na mão. Fazer outra, não. Fazer outra. Não. 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 Passa. Se inscreva no canal.